Oi gente, boa noite! Estamos aqui para mais uma terça-feira, curtinha, mas cheia de informação sobre olhos essenciais. Em geral a gente fala de um óleo essencial, um tema que dá para a gente encurtar e falar bastante coisa prática, para o uso prático dos olhos que vocês têm em casa, ou para vocês se inspirarem para saber que olhos vocês podem adquirir, que pode ser bom para vocês. Estamos aqui hoje eu, Renata Conserva, Fernanda Conserva, minha irmã, e Verônica Starling, amiga nossa, nós três apaixonadas pelos olhos essenciais. A gente tem no canal aqui no YouTube da Terra para a gente vários vídeos sobre olhos essenciais e toda terça-feira a gente está junto com um vídeo novo. Hoje a gente vai falar sobre olhos essenciais e imunidade. Primeiro vamos falar um pouquinho rapidinho sobre o que é o sistema imune, que traz essa imunidade do nosso organismo. O sistema imune é o sistema do organismo da gente que faz a conexão do corpo da gente com o ambiente externo. Então, o sistema imune tem que reconhecer o que é nosso e o que é um invasor, por exemplo. Ele tem que agir de forma a combater aquele mal que venha para o corpo humano. Então, por exemplo, em equilíbrio, ele vai ajudar a combater vírus e bactérias, fungos que entrem no corpo da gente, vai ajudar a expulsar um corpo estranho, algum machucadinho que você tem, ajudar a cicatrizar. Todos os dias a gente faz, é natural para a gente, fazer defeitos nas células, defeito no DNA da célula. Isso a gente faz naturalmente e o sistema imune corrige esses defeitos e se não conseguir corrigir o defeito da célula, ajuda a célula a se autodestruir para que ela não crie um problema para a nossa saúde. Isso é o sistema imune em equilíbrio. E quando ele está desequilibrado? Quando ele está desequilibrado, ao invés de reconhecer uma infecção, um vírus, uma bactéria, ele vai agir não combatendo isso direito. Então, a pessoa que tem um sistema imune desequilibrado, às vezes tem infecções de repetição. Aquela pessoa que está sempre tendo uma pneumonia, sempre tendo uma infecção nas unhas, nos pés, uma pessoa que tem infecção urinária de repetição, isso é porque tem alguma falha nesse sistema de imunidade. Outra falha é quando ele exagera e começa a fazer reações muito intensas, nas alergias, na asma, ou quando naquele defeito celular, ele não consegue combater aquele defeito celular e, a longo prazo, a pessoa pode desenvolver um câncer, por exemplo. Isso, um sistema imune em desequilíbrio pode permitir isso. Ou até, ao invés de atacar células que são invasoras, como o vírus e bactérias, atacar o próprio organismo, que é o caso das doenças autoimunes, né? Absorias, o lúpus, artrites, várias doenças autoimunes que estão relacionadas ao desequilíbrio desse sistema. E o que o óleo essencial tem a ver com isso? O óleo essencial, ele é parte do sistema imune das plantas. Eles são, os óleos essenciais são substâncias que, eles participam do metabolismo secundário da planta, que eles também fazem a conexão da planta com o mundo externo. Então, ele, assim como auxilia o sistema imune, a proteção da planta, ele também pode auxiliar o nosso sistema imune. Como que ele vai auxiliar? Ou indiretamente, por exemplo, um óleo que te faça dormir bem, vai ajudar você na produção de melatonina, que acaba equilibrando o seu sistema imune, ou pode agir diretamente. Então, assim, nessa live a gente vai dar prioridade, vai falar sobre os óleos que vão agir mais diretamente sobre o sistema imune. Que óleos são esses? Se você tem em casa óleos essenciais e quer saber quais são, são os óleos que têm ação antioxidante, que têm ação antiinflamatória. Então, alguns deles, copaíba, DDR, lêmon, aqueles óleos do flum, que é aquele conjunto de óleos que a gente usa para dar um suporte para a imunidade. Se você sabe que um óleo tem ação antiinflamatória ou ação antioxidante, esse óleo vai ser bom para você para tratar doenças autoimunes. E aí a gente vai falar agora especificamente o que você pode acrescentar entre esses óleos no seu dia a dia, se você quer dar um suporte para o equilíbrio em geral da sua imunidade ou para alguma doença que você esteja tratando aí que tenha a ver com a imunidade. Fernanda, fala para a gente, o que você pode ajudar a gente nisso? É engraçado que quando a gente fala de doença autoimune, muito pouca gente faz a ligação entre a doença autoimune e o organismo inflamado. E o organismo inflamado, praticamente todo mundo tem, de um jeito ou do outro, a gente respira e já inflama, não tem jeito. Só que uns inflamam mais, outros inflamam menos. Eu sou o tipo de pessoa que inflama mais. Eu estava aqui agora reclamando com as meninas que eu tive Covid e fiquei um bagaço. A Verônica teve e ficou ótima. Então, isso vai de pessoa para pessoa. Quando a gente apresenta alguma doença autoimune, tem alguns óleos, como a Renata falou, que a gente pode colocar no nosso cotidiano. Tipo, lemon. O poder antioxidante do lemon ou do lime, dos cítricos, a ver está tomando ali na água dela. Ele é muito grande. Então, o óleo essencial cítrico, lemon, lime e o grapefruit também ajuda muito. A gente pode dar uma variada nesses cítricos aí. É uma excelente opção para a gente tomar na água durante o dia. Você pode colocar na garrafinha de água e ir tomando durante o dia. A gente pode fazer o uso do Turmeric, que é um excelente antioxidante também. O DDR Prime. Deixa eu ver minha colinha aqui. Ah, o Yaro. O Yaro Pum é um blend que é excelente. Eu não ligo muito para gosto. Então, eu já pingo ele na língua, embaixo da língua já. Com esse conta-gota fica bem mais fácil, porque ele é um blend mais benço. Então, eu já pingo ele embaixo da língua já e fico super tranquila. Outros olhos. No caso do Turmeric e do DDR Prime, se a pessoa se sentir incomodada pelo gosto ou se incomodar na garganta, pode colocar numa cápsula, ou pode colocar no chá, no café. E aí, a própria pessoa vai se adequando melhor ao gosto, ao uso dos olhos. Uma outra opção muito interessante, uma outra não. Também uma opção muito interessante é Copaíba e Frankincense Sublingual. Todos os dois olhos, eles trabalham tanto na reparação celular como no emocional. E a gente sabe também que as doenças autoimunes, elas não são doenças emocionais, mas elas são... O emocional dá um start na crise. Então, por isso que quando a V vai falar de fibromialgia lá na frente, a pessoa que tem fibromialgia, ela fica triste e tem dor. Mas, ao mesmo tempo, se ela tem dor, ela fica triste. Então, a gente tem que cuidar desse emocional. O Frankincense e a Copaíba vão ajudar tanto no emocional como na reparação celular em si. Tem o OnGuard também, que é o blend da imunidade da Doterra, que é super interessante. Todo mundo que usa, adora. A gente tem várias apresentações do OnGuard, desde pasta de dente até o spray cementizante, o próprio óleo. Tem as Bidlits OnGuard, tem bala. Então, a gente tem inúmeras opções de usá-lo. E a gente pode também fazer o flum, para usar o flum tópico. Porque, já que a gente já vai tomar alguns óleos, fazer o uso interno, o flum a gente pode deixar no uso tópico. O flum é frankincense, lemon ou lime, orégano, olíbano. Não, orégano. O que mais a gente está... É o Covid. OnGuard. OnGuard. E aí, está vendo? No lugar do orégano, pode usar até o tomilho também. Sim. Então, vamos lá de novo. Frankincense, lemon, orégano, OnGuard, já segurou o dedo, e melaleuca. Esses cinco óleos, a gente pode usar uma gotinha de cada dentro da cápsula. Aí, no caso, esse sim, a gente só vai usar na cápsula ou tópico. Você pode fazer o tópico também. Mas, se for fazer cápsula, sempre na cápsula, uma gotinha de cada, duas vezes ao dia, durante sete dias. E, ó, chuchuzinho. Pode usar ele também tópico, que vai ficar muito legal. Você faz a misturinha, dilui em óleo de coco e já deixa pronto no rolonzinho para usar. No tópico, fazer duas gotas de cada um desses óleos em 10 ml de óleo de coco e aplica umas três vezes por dia para dar esse suporte para a imunidade. E na cápsula, lembrar de completar com azeite. Isso, verdade. Lembrar de... Quando a gente completa com azeite, você pode até fazer, tipo, uma cápsula para uma semana, se você quiser. Não tem problema, ela não vai degradar. Mas, se você colocar o óleo essencial puro, aí ela vai degradar. E o azeite também vai proteger a garganta e o estômago. Excelente. Uma outra coisa a respeito de doença autoimune são as doenças inflamatórias intestinais. Tem muita gente que tem o tal do síndrome do intestino irritável, né? Irritável ou irritado, eu sempre confundo. Mas um óleo excelente é o peppermint. Tem um site de estudos científicos, e esse site é o PubMed, muita gente conhece. A gente que não é médico, como eu, pode pesquisar. Quem é médico tem mais, tem uma gama maior ainda de estudos. E no PubMed tem vários estudos falando sobre o peppermint no uso das doenças do intestino irritado. Então, a gente... A doença inflamatória, né? Em geral, né? Além do intestino irritável, a doença de Crohn, retocolite serativa. Sim, mas aí eu vou dar uma outra dica na doença de Crohn. Essa doença do intestino irritado, aí a gente pode usar o peppermint na água. Junto. Lembra que a gente vai colocar o lemon na água? Você pode usar o peppermint na água também. Para a doença de Crohn, existe uma... O Dominique Bodu tem um livro excelente. Você está com o seu. Oi, Renata. Se você tiver, você mostra para nós. Ele fala da pessoa com doença de Crohn para fazer o uso do orégano. E ele pode fazer o uso de uma gotinha duas a três vezes por dia. Você usa três semanas para uma semana. Faz isso durante seis meses. Há um ano. Pode fazer tranquilo durante seis meses a um ano. Isso para quem está em remissão, para quem sabe que tem a doença, mas não está em crise. Se existir a crise, aí você faz duas gotinhas, duas a três vezes por dia, usando sempre... Quando ele fala de usar três semanas e parar uma, é a famosa pausa terapêutica. Tudo que a gente vai ingerir de óleo essencial, a gente deve fazer a pausa terapêutica. Você pode fazer nesse modelo que ele ensina no livro, que são três semanas tomando uma semana de descanso, vamos pensar assim. Ou então, eu prefiro, para mim é mais fácil de controlar, eu uso de segunda a sexta para o sábado e domingo. Acho mais interessante fazer assim. Então, a gente tem... Quando a gente fala de doença autoimune, a gente tem que ter em mente que o uso dos óleos vai ser constante. A gente vai usar o óleo, uma gota que seja, uma vez ao dia, faz a pausa, mas na crise a gente vai poder aumentar, porque aí o óleo essencial vai te ajudar a sair da crise. Óbvio que você também vai fazer o uso dos remédios que seu médico manda. A gente não está falando para não fazer o uso do remédio. Os óleos são um excelente coadjuvante. Pode acontecer, e na maioria das vezes acontece, que quando a gente faz esse período de remissão onde você não precisa do remédio alopático, quando você faz esse período de remissão com o uso dos óleos, isso prolonga a próxima crise, e as crises vão só se prolongando. Então, vai fazer com que, instantaneamente, você vá parar de tomar o remédio também. Mas quando há crise, médico, por favor, gente. Falando de mais doença inflamatória, agora no caso das mulheres, vamos falar de endometriose, de adenomiose, que é uma coisa que incomoda muita gente, a gente vai continuar usando aqueles óleos que eu falei primeiro, que era o geral, que é o PDR, o turmeric, o lemon, o longuarde. Mas a gente vai poder também fazer um blend tópico, para passar tópico na região do abdome, na região do baixo ventre ali. E os óleos que a gente vai poder usar são clara e seige, gerânio, o que mais, gente? Clara e calme. Esses três a gente já conhece muito como óleos da mulher, né? Clara e calme, clara e seige e gerânio. Mas a gente pode usar também o basil, que é uma angelicão que vai atuar muito bem também nessas dores, nesses desconfortos. Eu, por um exemplo, tenho um desconforto imenso com endometriose e adenomiose, e eu gosto muito, uso muito gerânio para isso. Acho super interessante. Bora para frente, galera. Eu, como sou médica com formação em dermatologia, vou puxar a bola agora para a parte de pele. Há uma semana, né? Há duas semanas, a gente fez uma live só sobre quais óleos você pode usar para a saúde da pele em geral. E aí a gente falou também sobre psorias, psorias e rosácea nessa live de duas semanas atrás, está lá no canal. Agora, falando sobre pele, doença autoimune especificamente, falando um pouquinho mais sobre psorias e rosácea, doenças da imunidade que vão se apresentar na pele, que são as mais comuns que a gente tem. Mas outras também, o lúpus também vai ter alterações de pele, mas como que a gente vai tratar a pele? Todos esses óleos que a Fernanda falou do uso geral para equilíbrio da imunidade podem ser usados, a copaíba, o frankincense sublingual, o lemon na água, tudo isso aí vai ajudar. Agora, o que a gente pensa em pele? Assim, uma receitinha que as pessoas gostam bastante, que é simples, assim, pode usar cedro, vai lá na live de pele que você vai ver bastante óleo que a gente colocou lá. Agora, uma receitinha bem básica, melaleuca, frankincense e lavanda. Esse trio, melaleuca, frankincense e lavanda, é muito bom, muitas pessoas respondem bem em psorias e rosácea a ele. Então, como é que vai fazer? Uma dica, usa a 3% na pele no máximo, mas se tiver em crise, se tiver com a psorias e muito exuberante, uma rosácea muito exuberante, ao invés de fazer mais forte, vai fazer mais fraco, vai fazer a 1% só. Duas gotas só de óleo essencial em 10 ml de óleo de coco. Então, você vai colocar, por exemplo, 15 ml e vai colocar uma gota de cada óleo desse aqui e vai fazer o uso na pele. Melhorou? Pode fazer a 3%. Outra forma é diluindo, ao invés de diluir em óleo de coco, poder diluir no Yaron Pong, que é um óleo que é muito antioxidante, anti-inflamatório, que vai ajudar também na pele irritada, tanto na psoríase quanto na rosácea. Quer mais informação sobre a pele? Vai lá para a live da semana retrasada. Vai aí ver, manda mais coisa para a gente. Inclusive, a gente está falando aqui de algumas diluições, dando dicas de como usar, e lá nessa live da pele, explica no detalhe como fazer as diluições. Quando a gente fala de diluição, a 1%, a 10%. Então, vai estar tudo explicadinho lá, que é a forma de como misturar a quantidade certa de óleo de coco para o tamanho de vidro, a quantidade certa de óleo de coco e a proporção em gotas dos óleos essenciais. Então, como as meninas já comentaram, algumas doenças autoimunes, como tireoide, diabetes, e podem ser ajudadas também com os óleos essenciais. Óleos que são excelentes para esses casos especificamente é a copaíba e o francês sublingual, fazendo, como a Fernanda comentou, um cuidado constante. São questões que a pessoa tem que cuidar, tem que monitorar. Então, os óleos essenciais vão ser usados para trazer uma melhora ainda mais no tratamento que se faz, um conforto para essas pessoas. Então, também, o DVR, nesse caso, tomar umas duas gotas, três vezes ao dia. E, no caso da tireoide, é muito bom você passar topicamente aqui a mirra, um outro óleo excelente para esses casos, o alecrim também e o lemongrass. Então, pode misturar, fazer misturinhas com DDR e com lemongrass, DDR e a mirra, ou fazer uma combinação desses óleos e passar aqui três vezes ao dia. No caso do diabetes, além dessa dica da copaíba, do francês sublingual, e do DDR também, que é muito útil, acrescentar o SmartSass, que ajuda muito nessa questão, o Corianter, que é o Coentro, e ainda também é a Cássia. Então, você pode também, no caso específico da diabetes, acrescentar aí duas gotas. Bom ser na cápsula, que a canela é um óleo mais forte, então, a gente aconselha aquela dica da cápsula de colocar duas gotas ali, você pode colocar, sei lá, uma gota, duas gotas do DDR, uma gota da Cássia, uma gota do Corianter, por exemplo, fazer essa pausa terapêutica, como a Fernanda falou, colocar ali na cápsula vazia, completar com azeite, e fazer essa cápsula, ou usar, durante a semana, de repente, usar o DDR com o Corianter, e final de semana usar a Cássia, também podemos fazer algumas combinações. O sublingual da Copaíbe do Franciscense, também lembrar disso, ou usar de segunda a sexta, que eu acho essa dica muito boa, final de semana a gente já sai da rotina mesmo, né, então, que vai ajudar. Outros casos, que os óleos essenciais são ótimos parceiros, eu já vivenciei a fibromialgia, então, é uma mistura do emocional, né, o emocional que comanda ali, dispara dores aleatórias, sem explicação, então, para artrite, fibromialgia, tendinite, gota, a gente pode usar os óleos também, de novo, a Copaíbe do Franciscense, vão ser, assim, super importantes, né, sublingual, para cuidar desse emocional, e ainda, topicamente, né, onde as dores estiverem gritando mais, a gente pode passar, fazer umas misturinhas, e quando eu tiver tudo calmo, no dia a dia, que você tiver só cuidando, só dando, né, aquele suporte para a crise não estourar, a gente pode fazer em uma proporção de 3%, e quando o bicho estiver pegando de dor, a gente pode fazer a 10%. Algumas combinações que a gente sugere, para esse uso tópico. A gente tem o Deep Blue, tanto em gotas, quanto em rub. Então, o Gotas, para fazer essas diluições, fica mais fácil. Para a gente fazer essas misturas, você pode deixar um vidrinho pronto. Então, a gente pode misturar. O Deep Blue, com Aroma Touch, ou só o Aroma Touch, ou só o Deep Blue, com a Copaíba. Você pode misturar, também com o Bril Branco, que ele é um novo óleo, a educa terra, que ele é excelente, para esses casos de dor. Aí você pode colocar, igual eu falei, para a gente saber a diluição certa, é bom você ir lá, e ver o tamanho do vidro, quanto de óleo de coco, e quanto de óleo essencial, que fica mais fácil. Então, além do Copaíba, do Bril Branco, que vai ajudar nessa questão inflamatória, o Deep Blue, o Aroma Touch, que é essa questão da dor. O Aroma Touch, também, é na questão do acalmar, do tranquilizar. A manjerona, que está presente no Aroma Touch, também é uma ótima combinação com o Deep Blue, e o eucalipto. Todos esses, fazer uma diluição, fazer uma massagem, ali nos pontos de dor, se fazer essa massagem umas três vezes ao dia, vai ajudar no alívio desses sintomas, que acometem essas dores articulares, dores musculares, em geral. Outra dica, são os Touch. Muitos desses óleos, tem na versão Touch, que são uns rolãozinhos, já prontos. Então, existem ali, o próprio Deep Blue, o Pestense, também tem, adoro o Pestense, para essa versão de dores, assim. Existe ainda o Orégano, e o Peppermint, também. O Ver, eu queria até fazer, falar sobre isso, sobre essa questão do Touch, que eu, há dois anos atrás, eu tive uma crise de coluna muito intensa, assim, eu acordava por conta de dor, foi um momento bem difícil, que nada resolvia muito a minha coluna. E aí, junto com o meu ortopedista, os medicamentos que ele passou, eu auxiliei, fiz junto os óleos essenciais, e, assim, meu marido passava em mim, passava, fazia mistura para mim, e tudo, então, eu usava Copaíba, Deep Blue, usava todos esses, que a Verônica sugeriu, aí, eu usei, ajudava, mas, tinha dia, por exemplo, que eu acordava, e não tinha ninguém ali perto de mim, e eu, teve um dia que eu estava com tanta dor, tanta dor, e eu falei assim, gente, eu tenho que passar alguma coisa antes de tentar levantar da cama, porque eu tinha dificuldade de levantar da cama, e eu tinha um Peppermint Touch na cabeceira, então, assim, para quem está com dor, às vezes a pessoa não tem facilidade de passar no local, e aí, o Touch, ele não vai ser a solução melhor desses casos, seria melhor realmente essas combinações, mas o Touch é um quebra galho ali, que ajuda bastante nesses momentos de crise, para você passar, até que você consiga alguém que passe melhor para você na coluna, por exemplo, né? E essa coisa que a Vê falou da misturinha do Deep Blue com o Breu Branco, é impressionante, ele, eu não tenho fibromialgia, mas eu tenho um joelho ferrado, e aí, eu contei em umas lives aí para trás, que eu ferrei o joelho dançando numa festa, e, assim, o joelho inchou muito, e eu passei Deep Blue com o Breu Branco, até eu nem tinha o Deep Blue, óleo, passei a pomada, passei, misturei com a pomada, nunca vi nada igual, muito, muito, muito bom, sem contar que o Breu Branco, como a Vê falou também, é um excelente óleo para o emocionado, vai ajudar de qualquer jeito. Pessoal, e a próxima, as novidades, conta para a gente. Pois é, na semana que vem, a gente vai fazer uma live, só que essa live vai ser só no YouTube, no canal do YouTube, aqui, né, do YouTube, a gente vai fazer, para comemorar os mil inscritos do canal, a gente tem mil, um pouquinho de inscritos no canal, estamos soltando foguete, e a gente vai fazer essa live lá, sobre óleos na rotina diária, e a gente espera todos vocês lá também. Até semana que vem, beijinho para você. Tchau, tchau. 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 Obrigado.